O estereótipo é, na hora que eu estiver desenvolvendo o... Na verdade, o tipo, se eu aplicar um tipo, ele vai ser para todos os modelos que eu utilizar. Eu estou representando o produto em vários modelos e eu não vou precisar reaplicar o estereótipo. Mais ou menos isso. Lógico que é automático e não faz sentido o que eu estou dizendo agora. Ignorem. Então, temos aqui alguns estereótipos para estados. Aqui, por exemplo, um crude page, uma página, uma página customizada. Então, se eu tenho um crude page, que significa o quê? Eu estou aplicando um crude page para um estado e o estado tem o nome de alguma tabela. Então, na verdade, não é o nome. Eu tenho um ponteiro aqui, você está vendo aqui contexto, você está vendo visão, está vendo? Eu tenho duas. Aqui o contexto vai apontar diretamente para a tabela e aqui a visão, se eu estiver apontando para um conjunto de tabelas, porque a geração de código vai ser diferente, vai depender de caso a caso. Então, com esse crude page aqui, eu vou gerar automaticamente o create, read, update and delete, que eu vou gerar o crude para aquela tabela automaticamente, inclusive eu tenho vídeos aí antigos em que eu mostro que eu já consegui fazer isso. Vou colocar aqui na tomada, rapidão, para garantir que o vídeo vai continuar e eu não vou parar no caminho. Ok, está carregado. Então, tem um custom page. A diferença de um crude page para um custom page, no caso, é que o custom page eu vou ter aqui uma máquina de estados associada a ele. Então, quando eu clicar naquele ícone do menu, ok, isso daqui é para fazer o menu, ele é uma página customizada, ok, e ele vai dar início a uma sequência de ações que está representada por esse behavior aqui. Então, você vai ter uma forma de você linkar, ok, um botão a uma máquina de estados, nesse caso, ok. E uma página não, uma página que vai ser um estado, como fosse um menu, e dentro dessa página você vai especificar o que você quer. Você vai querer uma região que seja uma lista, você vai querer uma religião que seja para inserção, ou você vai querer uma região que seja um formulário, por exemplo. Então, é isso. A página é mais simples do que o crude, não vai incluir tudo que o crude tem, e ela não vai ter uma implementação específica. Assim, criar uma página significa que eu estou criando uma atividade, simplesmente, ok. Então, eu tenho que colocar dentro desse estado outros subestados, por exemplo, que seja uma lista ou que seja alguma outra coisa, ok. Ok, vamos passar. Então, você tem custom page que vai, vamos dizer assim, vai cumprir essa parte, né, de ações que não são simplesmente inserir no banco de dados. Como é o exemplo da minha primeira aplicação, ok. A primeira aplicação que eu joguei no YouTube, que eu fiz um vídeo sobre ela, e vamos ver se eu tenho aqui acesso. Esse vídeo aqui, esse vídeo aqui do Flash Android Application B1, que tem 101 views. Então, esse aplicativo aqui que eu gerei, ele faz, insere, faz update, deleta, tira a foto, ok. Então, você atualiza o banco de dados automaticamente, mas não suporta, do jeito que ela é, ela não suporta, não te dá a função de você ter comportamento, ok. Na sua aplicação, você não pode, por exemplo, se o usuário não estiver logado, faça isso, se o usuário estiver logado, faça aquilo. Não é possível nessa aplicação aqui, espero que vocês dêem uma olhada no meu canal depois, ok. Então, vamos voltar aqui. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Então, vou passar mais para frente, são muitas coisas, ok. Então, aquela primeira lá foi, segunda aliás, a segunda, porque eu falei a primeira do escopo, a segunda tela, ok. Então, aqui temos um perfil que é para, a intenção dele é permitir que você desenvolva o comportamento dos elementos, ok. Você vai ter, por exemplo, transição de um estado para outro, vai ser, vai ter o estereótipo repetindo, para indicar que é um loop, ok. Então, tem um true, false, né. Falso, true, false. Tem uma inclusão, tem um set, que é para citar variável, declarar variável, chama a função, né, que eu tenho dois argumentos aqui. Um, um, é, são os nomes dos argumentos, variável, nome, argumentate, argumentate, argumentate. Aqui você tem o nome do argumento e argumento. Nome do argumento e argumento. Ok. Nesse caso aqui, seriam os valores, né. Eu coloquei, não está muito claro aqui nesse modelo. E não existe implementação ainda para isto, né, não tem uma implementação. Eu tenho uma implementação que vocês já viram em vídeos anteriores, mas não está legal. E na época que eu fiz, eu não tinha feito a parte de queries ainda. Estava faltando alguma coisa, né, faltavam variáveis, né, no sistema. Agora temos aqui um novo perfil, que são os queries, né, que é usado para você fazer perguntas ao banco de dados. Eu não vou passar agora nele, vocês vão ler essa documentação depois, ok. Um, depois você tem aqui o Web Profile. Isso daqui também não trabalhei praticamente nada, é simplesmente algumas coisas que eu sabia que acontecem em sites, né. E eu queria usar uma linguagem única que se servisse tanto para um site quanto para Android. Vou fazer um aplicativo que seja para um site e ao mesmo tempo vou fazer um aplicativo Android, ok. Essa é a intenção desse projeto aqui, por isso que o nome é MW, Mobile Web Model Transformation Framework, ok. Tem um perfil para eventos também, ok. Mais ou menos baseado nisso. Não vou falar muito sobre ele agora, ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Esse OnkyPress e o... Não é muito, vamos dizer assim, relacionado a um estado, né. Você não vai... A minha intenção era fazer o seguinte. Eu tenho uma visão, certo? Essa visão está representando um cliente, por exemplo. E esse cliente vai ter vários campos e você vai estar preenchendo, ok. Então, por exemplo, esse OnChange, OnKeyPress, não está ainda muito claro como vai ser implementado, mas não vai ser assim. Não... Não simplesmente eu dizer que ele é um estado, mas que ele vai... Por exemplo, ele pode ter o nome do estado, mas que esse estado tenha o nome de um campo do formulário que eu tiver... É... Tiver associado a isso no momento, ok. Que eu tiver associado a esse OnChange ou OnKeyPress. Ok. Então, esse diagrama aqui ele ainda vai mudar e vai ter que incluir um link para uma visão, ok. Para um... Um campo aonde eu vou ter... É... Por exemplo, o nome do cliente ou alguma coisa lá. Quando ele mudar essa informação, aí sim eu vou poder implementar isso, ok. Acho que do jeito que está, não está muito claro como vai ser a implementação disso, ok. E tem um aqui também final, aqui dos perfis, ok. Eu tenho um que é mais relacionado ao status, o andamento do projeto. Tem um to do, tem um late, tem um não testado, não passou e o passou, ok. Então, para fazer, atrasado, não testado, quer dizer, foi feito, ok, mas não foi testado. Não passou, foi testado, não passou e passou. Então, mais ou menos para que cada elemento que eu tiver no meu... Eu coloquei para todos os elementos aqui. Coloquei classe, estado, máquina de estado, atividade e opaque operation, ok. Então, se eu tiver usando uma máquina de estado, você possa aplicar, por exemplo, não passou. Vou indicar que eu fiz o teste e o teste não passou e aí, ok. É isso. É eu coloquei o teste, então... Obrigado.